Então, agora vamos relacionar o que nós falamos ao nosso grande mestre. Só que para nós discutirmos o nosso grande mestre, é importante salientar, vamos ligar os computadores, sair da camerinha... Eu estou... eu estou falando. De verdade, estamos falando de uma rola de cristã. Você não. Você não. Jogo vídeo. Olha, olha, olha. Não, mentira. Se estiver atrapalhando, fecha o computador. Sai dessa camerinha. Alguém está gravando rapidinho. Para apresentar a Cristo e Jesus... Eu quero apresentar esse livro para vocês. Esse livro aqui foi quando eu comecei a estudar antropologia na minha vida. De uma forma séria. Porque vocês sabem que o Brasil teve um período negro com relação à filosofia, à sociologia, né? Exatamente no período da ditadura militar. Em 1968, quando lá se enquadra um constitucional símbolo, alguns cantores tiveram que sair do país e a área de filosofia e de sociologia foi extinta do Brasil. Tivemos 20 anos de ditadura militar e que, na realidade, essas matérias não existiram. Elas foram substituídas por OSPB, Organização Social Política do Brasil, e a chamada Moral e Cívica. Sabe para que serviam? Que bom que vocês não são dessa época. E aí eu fui. É ensinar o indivíduo a ser aquilo que o Estado gostaria que ele fosse. Moral e Cívica. Organização Social Política do Brasil. Era isso que nas faculdades tinham. Se você quisesse fazer filosofia, era só filosofia medieval. Só filosofia através da igreja, da religião. Então tivemos um atraso enorme com relação à filosofia e sociologia. Quando eu comecei a estudar filosofia, na faculdade de letras, na faculdade de letras, aí eu me apaixonei pela filosofia. Porque aí eu entrei realmente em contato com a filosofia. E depois, na época do teológico, antes de letras, nós tínhamos algumas matérias que, para mim, me chamavam muito a atenção. E esse foi um livro apresentado naquela época para mim. Esse livro, para vocês terem uma ideia, é exatamente a época que eu comecei a estudar antropologia. Foi em 1983. É quando eu comecei a estudar. Esse foi o primeiro livro que eu me deparei com a antropologia. E esse livro é um livro bem acadêmico, já está esgotado. Alguns alunos falaram para mim que estão cegos, 90 reais. Mas não tem mais edição dele. Alguns colegas meus acadêmicos já foram em casa, já quiseram levá-lo de todo jeito. Porque esse livro aqui não conta algumas histórias de Cristo só. Como a gente já está acostumado em muita literatura. Esse livro aqui conta os aspectos antropológicos, sociais, da época de Cristo. Então, a gente, estudando ele, a gente vai entender que, nós vamos entender que esse livro, ele se reporta na realidade, a época da mulher naquela época, por exemplo. Lembra que nós abordamos a relação do machismo na relação do igual pelo diferente? Sim. Agora, vamos nos reportar a situação da mulher na alteridade em Cristo. Agora, vocês já sabem o que é a alteridade. A alteridade em Cristo. Mas, para a gente entender essa alteridade, é importante nós entendermos como era a mulher na época de Cristo. E esse livro nos fala coisas assim maravilhosas. Esse texto já está na copiadora. Para mim, é um livro muito precioso. Não só pela história dele, pelos primeiros contatos que eu digo com a antropologia, mas porque, realmente, ele tem dados acadêmicos bem específicos e vocês vão ver agora. Então, senhores, vocês vão, na copiadora de hoje, copiem as páginas da página 473 até a página 494. 494. 473 a 494. Tá bom? Para facilitar... Jerusalém e o templo de Jesus. Joaquim e Jeremias. Joaquim e Jeremias. Já está na copiadora. Para facilitar para vocês, eu já grifei todo o livro. Isso eu não gosto de fazer. Eu tinha sublinhado a lápis, mas não saiu nada no copiador. Mas, para facilitar para vocês, tá bom? Então, já está todo o livro. Não se assustem com o número de páginas, porque eu não vou abordar todas as páginas. São parágrafos que já estão lá. Ok? É isso que vamos conversar na aula de hoje. E vocês vão ver. Espero que vocês curtam tanto quanto eu e quanto as outras filmas que já discutem isso. Para vocês entenderem. Porque Jesus se encontrou com muita gente, certo? E entre eles, algumas mulheres. Como eu me reportei de forma demorada ao machismo, então vamos ver agora como Cristo pregou a alteridade. E como ele trabalhou a relação do diferente pelo diferente. O nosso grande mestre. Para nós entendermos isso, vamos à história. Vamos ao aspecto jornalístico. Para ver realmente como Cristo trabalhou esses encontros. O que para a gente é muito especial. Vocês vão perceber, assim como eu percebi em contato a primeira vez com esse livro. Que a história de Cristo tomou uma proporção muito diferente depois que eu li. A história de Cristo tomou uma proporção muito maior. Se antes eu admirava Cristo, agora isso se tornou ao cubo. Porque, na realidade, quando a gente lê a passagem bíblica, ela não está especificada. Quando a gente lê, muitas vezes, a gente tem um enfoque teológico. E não um enfoque antropológico. Então, esse enfoque antropológico, vocês vão ver que faz uma diferença extraordinária. Porque aquilo que a gente pensa que era corriqueiro, não era. Aquilo que a gente pensa que era um encontro, que era difícil, não era. Então, a gente vai perceber que ainda não era assim. Que era muito mais complicado, muito mais complexo. Até chegar à conclusão de que como Cristo quebrou as regras, quebrou, na realidade, a observação de uma Torá, em que os fariseus, os saduceus e os escribas colocavam para bem sempre. Certo, pessoal? Então, vamos lá? Ok? Eu vou ler e vou comentar com vocês, tá? Isso já está grifado, mas esses comentários, acredito eu, que vale a pena. Quando a mulher sair de casa, ela deveria ter dois véus. Um sobre a cabeça e um sobre o queixo. Ó, diz a história do livro que um sacerdote veio uma adúlcera para o sacerdote julgar. E nesse julgamento, quando a mulher veio, ele julgou. Qual era o julgamento de uma mulher adúlcera naquela época? Vocês sabem? Apedrejamento. Apedrejamento. E é curioso que o apedrejamento, as pedras, não poderiam ser muito grandes, nem muito pequenas. Por que não poderiam ser muito grandes? Para não matar o povo. E nem muito pequenas, para não demorar muito. Então, ela tinha que ter um perfil. E a mulher, e hoje ainda, em alguns lugares, a mulher é despida em público e apedrejada. E isso ainda acontece. Então, a nossa história, o livro conta que uma mulher foi até o sacerdote e se aproximou do sacerdote para o julgamento. Ele a julgou. Só que, por causa dos véus na cabeça e no queixo, ele não notou que esta mulher era a mãe dele. E ele a condenou. Então, vejam. A mulher não podia sair de casa sem os véus no rosto. E se pudesse sair de casa, que é o que a gente vai ver agora. Outra coisa. Em conformidade com tais regras, olha só a situação. As mulheres em público deveriam passar desapercebidas. O que que era isso? O que que era a passar desapercebida? Em alguns lugares, eu cheguei a ver isso. Cheguei a ver muito isso no Egito, na Índia, no Lisboa. As mulheres usam purga. E qual é a parte do corpo que fica descoberta? Somente os olhos. Algumas, né? Nem todas, mas algumas. Só os olhos. E a gente olhava... Eu acho que eu já tenho que ver com você. A gente olha aqueles olhos e tem que imaginar o que está dentro da roupa toda. Sabe? Porque a gente olha para as mulheres e você vê... É muito interessante isso. Porque quando você só tem os olhos, porque tem sua mulher ocidental, tinha que aprender um pouco. Sabe esse lado assim misterioso? Onde você só vê os olhos. É impressionante. E como? Porque é a única parte do corpo que está à mostra. E é isso mesmo. É por isso que elas fazem esse movimento. Esse movimento aqui. É indignado em relação ao olhar. O olhar é altamente... Se explica em si só. Eu não sei que não ficava muito preocupado. E a sensualidade atrás do olhar. O mistério atrás. Quando a mulher fica desfeita, né? Aquela sensualidade não tem... Eu já vi vários comentários. Por exemplo, antigamente quando tinha um filme. E mostrava... Eu ainda sou nessa época. Em que mostrava assim... As pernas da mulher. Assim... A gente ficava assim... Linda demais. Pode ser. Mas no Rio de Janeiro... Está lindo. Não precisa nem imaginar nada. Estava ali na... Isso se torna um problema mais que enfim. Ouvimos falar de sentença de um dos mais antigos escribas que conhecemos. Não converse muito com uma mulher. Acrescento depois. No caso de tua mulher e ainda mais em relação a mulher do próximo. Então, percebam vocês. A mulher, ela devia passar desapercebida na rua. Isso o que significa? Significa... Ah, já está soltando. É... Significa que... Olha só. As mulheres não poderiam pertencer a negócios, conselhos, tribunais, procissões festivas, reuniões de muitos homens. Em suma, toda a vida pública em suas discussões e assuntos. Em tempo de paz ou de guerra é feita somente para homens. Então, a mulher não tinha vida pública nenhuma. Nenhuma. As jovens... Prestem atenção só. E aí? Como é que as mulheres faziam nas suas casas? As mulheres, as jovens, devem permanecer nos cômodos, afastados, fixando como limite a porta de comunicação com os apartamentos dos homens. Isso significa que a mulher, ela ficava dentro de casa. Ela não saía de casa. Somente as mulheres que trabalhavam na área rural. Caso ao contrário, na área urbana, as mulheres não podiam sair de suas casas. Olha, senhoras e senhores, há muitas homens dentro do cômodo. Um cômodo próprio só para mulheres dentro da casa. Aí diz assim, ó... Inúmeras provas nos demonstram que essa reclusão da mulher, desconhecida na época bíblica, era usual, mesmo fora do judaísmo. Aí ela deu um depoimento. Eu era uma jovem casta que não passava além da soleira da casa paterna. O que que significa isso? Soleira é isso aqui, ó, senhoras. Soleira é isso aqui, ó. A soleira, eu fui... Tailândia. Na Tailândia, a soleira, ela é... Você vai visitar os templos budistas, a soleira é alta desse jeito aqui, ó. Vem até aqui. É como se fosse um parafetinho, né? Hã? É como se fosse mais um parafetinho, né? É, exatamente. É aquilo que em São Paulo usa pra gente. Né? É normal. Mas é mesmo uma bonitinha, assim. Né? Infelizmente, nós vamos pra isso. Ali é sagrado. Pra você passar do público para o sagrado, você tinha que pular nessa soleira e passar. Eu, infeliz aqui, esqueci da situação e sentei, né? Aí, imediatamente, veio... E eu já tinha estudado, sabia disso antes de ir pra lá. E sentei. Quando eu sentei, imediatamente, o sacerdote veio e ficou muito bravo. Principalmente todo mundo. Eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, esqueci. Desculpe, esqueci e saí de perto. E isso significa... Quando a gente fala a soleira é porque, realmente, é uma divisão entre uma parte e outra. É a divisão, por exemplo, do aspecto da sala de aula para o corredor. É o aspecto do público para o privado. Então, a mulher não podia passar da soleira da porta. Olha, vejam a compreensão. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Ó, não se preocupe que tem páginas que eu não subi nada. Que alegria. Só o que está subinhado. Só o que está subinhado. Claro, vocês não vão copiar isso para o relatório. Vocês vão observar tudo o que está subinhado e escrever com as suas próprias palavras. Esse é o segundo relatório. Não, esse aqui é o segundo relatório. Não, esse é para o segundo relatório. Não para o próximo relatório. Não para o primeiro. O primeiro já está dando. Situação social da mulher na época de São Paulo. A situação da mulher em casa corresponde a essa exclusão da vida pública. Ouça, senhor. Na casa paterna, o lugar das filhas vinha após o dos meninos. Sua formação limitava-se ao aprendizado dos trabalhos domésticos. Costura, viação. Especialmente, tomava conta dos irmãos e irmãs menores. Para que o pai tinha, certamente, os mesmos deveres que os filhos. Agora, veja. Presta atenção. Olha só. Alimentá-lo. Dá-lhe de beber. Vestí-lo. Cobrí-lo. Ajudá-lo a entrar e a sair. E, quando se tornar-se velho, lavar o rosto, as mãos e os pés. Agora, para mim. O que significa lavar o pé? Imagine, senhores. A Palestina é algo assim, é um deserto. É um deserto cheio de pedregulhos. Não é areia fofa igual o Sahara, por exemplo. Igual o deserto da Califórnia. É um deserto, assim, cheio de pedregulhos. Você pisa na pedra. É repleto de pedregulhos. Então, é tremendamente hostil, árido. Eu me questionei muito por que as pessoas viram um pedaço de água. Viver ali é muito complicado. Imaginem, senhores. 45 graus de centímetro de calor. É muito quente. É uma coisa assim, sem água. É uma coisa assim. Imagina como as pessoas conseguem viver, os nômades ali conseguem viver aquela situação. Então, imagine. Outro ano, olha o que a gente estava falando. Imaginem que os homens naquela época, ou as pessoas naquela época, não tinham sapatos. Nossa, o sapato é fechadinho, né? Vocês imaginem. Naquela época. Eram sandálias abertas. Então, imagine o pé. Ficava craquento mesmo. Ficava uma coisa assim, horrorosa. Então, quando você chegava na casa de alguém, o que que tinha? Imediatamente, tinha um escravo com uma bacia de água para lavar o pé. Mas a gente só entende isso, porque quando a gente fala, as pessoas às vezes não entendem, porque o contexto é muito diferente. Agora, imaginem. Tanto é que os judeus, quando entravam na sinagoga, eles sentavam dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eles não sentavam assim como nós sentamos na igreja, né? Nós sentamos assim na igreja, né? Assim. Assim. Tem alguns rapazes que sentam. Assim. Né? E aí você ouve. Pô. Tem gente do lado, né? Mas, né? A gente senta na igreja. Os judeus, eles sentavam dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque a parte mais suja ficava para trás. É a parte do pé, craquento, sujo. Então, como você está no espaço sagrado, a gente colocava para trás. Então, aí dá para entender também aquela expressão da Índia que eu coloquei para vocês. Tira essa idade porque você está em solo sagrado. E guarda o pé para trás. Exatamente. Por isso que Jesus tinha uma revisão para o pé de Deus. Exatamente. Agora, dá para compreender algumas situações que a gente viu na Líblia. Quando Jesus pega e lava os pés dos discípulos, isso é um... Quem era que fazia isso? Era um escravo. Por isso que Pedro fala assim, ó, mestre. Não, eu que tenho que lavar o seu pé, não é o senhor. Aí, Jesus fala assim, ó, Pedro, se eu não lavar, você não vai fazer parte de mim. Eu lavo o povo inteiro. Mas... Professor, então, eu não sei se eu estou me juntando. Então, quando falava que a mulher tinha que lavar o pé do cito e do sal, estava colocando ela no mesmo nível de mostrar. Exatamente. De uma outra prova de machismo. Isso mesmo. Exatamente. Tanto é que, nos mandamentos, nos dez mandamentos, o último mandamento, qual é? Não? Cor... Cor... Corbi... Sarai o que? A mulher. A mulher. Continua o quê? A casa, os escravos, os animais. Ele compara a mulher a quê? A propriedade. Você pode ver que tudo ali é propriedade. E a mulher. Pois é, paz não é. Existe. Não, não é o machismo A gente tem que entender o seguinte Os dez mandamentos Ou as palavras da Bíblia São escritas para quem? Para as pessoas Então Deus estava Porque era a cultura da época E Deus estava dizendo Olha, você tem Você não pode opçar Não é que Deus comparava a vida Eles comparavam Isso, é que eles pensavam A mesma coisa, a mesma resposta que eu dou Quando as pessoas me perguntam Você é professor, mas naquela época Eu tinha a poligamia Deus aceitava que o homem foi Não, Deus nunca aceitou Deus nunca aceitou que o homem tivesse várias mulheres Salomão teve mil Mas era a cultura da época Aí teve um momento na época Que Deus chegou assim Agora vai o meu filho Romper essa tradição e dizer Realmente o que deve ser agitado E aí veio Cristo E Cristo Quebrou todas as relações Preconceituosas Da época Mas isso teve que vir a seu tempo Porque, senhores A gente está falando do povo de Israel E ele não pode se enganar O povo de Israel é um povo bárbaro É um povo escravo É um povo que ficou 40 anos no deserto Imagina, é um povo que Deus tinha que falar assim Olha, corta o prepúcio Prepúcio é aquela pele extra Corta essa pele Porque se você não cortar essa pele Não vai fazer parte de mim Percebe? Agora, aí você fala assim Tanto é que no ano do pensamento Tudo isso acaba A própria parte do Paulo A circuncisão Não precisa mais ser circunciso Para ser cristão Mas naquela época precisava Por que precisava? Porque o povo era ignorante Eles nunca iam entender Se Deus explicasse que era fimose Que ia ter um problema fisiológico Que eles não iam mais poder urinar Ia arder muito Ia doer Podia dar inflamação Percebe? Então, Deus usa Claro, os dez mandamentos É um princípio universal Mas, claro que ele usa Todo o termo da Bíblia Em todas as passagens Muito contextualizado Porque os homens precisam Não é Deus que precisa disso Quem precisa disso é o gente Então, ele usou a linguagem própria Para os homens E também daquela época Claro, sem dúvida Entenderam? Entenderam? Entenderam, Jefferson? Não que Deus fosse preconceituoso De forma ou não Pelo contrário As pessoas eram preconceituosas Bom Dito isso Vamos lá Olha só Isso para fomentar o povo Porque as passagens vão aparecendo E vão complicando mais ainda Olha só No pacto, o poder Era grandemente exercido Sobre as filhas menores Até se casarem Dependiam totalmente Para a maior precisão Vejamos o que distingue A menor Menina Até doze anos E um dia A moça De doze anos E meio Entre doze anos E doze anos e meio A terceira A maior Acima de doze anos e meio Então Quando uma mulher Se tornava independente Mais independente Vamos lá? Vamos ver o que eu quero dizer com isso A jovem feia Até a idade de doze anos e meio Uma jovem Não tem direito De recusar o casamento Decidido pelo genitor Ouça Mesmo que o escolhido Seja disforme Sabe o que significa isso? Deformado Deformado Ouça Mais ainda O pai Tinha o direito De vender Sua filha Como escrava Conforme vimos Mas somente Até os doze anos Filha maior Acima de doze anos É autônoma Seu noivado Pode ser decidido Sem o consentimento paterno O que significa isso? Significa Significa o seguinte Que Uma menina Até os doze anos e meio Ela tinha Que Respeitar Integralmente Claro Sempre Mas Com doze anos e meio Se o pai Quisesse vendê-la Como escrava Podia Isso significa também Que ele podia Fazer o casamento Por isso que o casamento Naquela época Era muito cedo O que que acontece Com a mulher Doze anos e meio? Menstruação Menstruação Então Porque Depois da menstruação O que que acontece Com a mulher? Claro A mulher Passa a ser apta A gerar filhos Deixa de ser menina Para virar uma mulher Uma moça Com a capacidade De criar Então Você casa A moça A filha Antes dos doze anos e meio Tudo bem Antes dos doze anos e meio Imagina Senhores E isso era comum Eu tenho uma dívida Então a minha filha Para pagar a dívida Isso era comum Na época Então eu faço Esforço Logo para Casar logo Minha filha E aí eu recebo A relação do dote Porque se eu caso Depois dos doze anos e meio Eu posso não receber isso Ela se fala Não Então eles fazem tudo Para casar a menina Até os doze anos e meio Olha que loucura Era isso Então é muito pior Do que o que a gente imagina Vamos lá Vamos continuar A vantagem no caso Para o esposo Temos uma filha Uma mulher Ter uma mulher Antes de menstruar Ter uma mulher Então Alguns sacerdotes A oração de alguns sacerdotes Alguns rapidos Era assim Maldita mulher Que gera mulher Bendito é a mulher Que tem o filho dos homens Nossa É época Se você tinha um homem Você ficava 40 dias de resguardo Se você tem uma mulher É 80 dias Você é considerada imunda É o dobro do homem Confiem em senhoras Então a situação é muito pior Do que a gente olha para Cristo Olha para os imundos de Cristo E pensa que é a mesma época Que a gente Não é É muito mais complexo Do que isso Professor Sim E no caso Quando você fala de De cuidar da vida alimentar Era o pai e a mãe Você era o pai e a mãe Devia moer Cozinhar Lavar Amamentar Fazer a cama do marido E para compensar a sua manutenção Olha Para compensar a sua manutenção Fiar e tecer a lã Outras Acrescentavam aos deveres da esposa Prepararam a bacia para o marido Lavaram o rosto Os pés e as panas A situação de serva Em que se encontra a mulher Diante do marido Já se exprime Nas prescrições Aí diz assim A mulher Era obrigada A Recolhendo a sua pergunta Era obrigada A obedecer ao marido Como a seu senhor O que significa isso? Que a mulher Para falar com o marido Ele tinha que Baixar a cabeça E falar assim Meu senhor Pode falar comigo? Por isso que a rainha Estéia Eu estou agora Exato A rainha Estéia que pedia audiência Ao rei E não podia chegar Nos aposentos do rei Porque não poderia ser morta Por causa disso Lembram da história? Aí a gente compreende Melhor o porquê disso Bom Vamos continuar Com o que mais Não me parei E essa obediência Reinvestisse de dever religioso Ao dever de obediência E é tão longe Que o marido Podia exigir da mulher A profissão de votos Mas os votos Que colocassem a mulher Numa situação indígna Com a medida do direito De exigir a separação Perante o tribunal Então isso significa Que se a mulher Não se comportasse Como deveria Usando os véus Olha Ficando Resguardada do templo Eu vi muito isso No islamismo Quando eu fui Nos templos Muçulmanos A mulher Não entra no templo Junto com você Ela não fica de frente Para o alporão Ela fica Do outro lado Escondido Tem ela Assim É um pátio É um pátio enorme Um tapete enorme Então você entra Está ali o alporão E as pessoas Acabam Se agachando Se ajoelhando Em prova do alporão E as mulheres Não ficam com os homens As mulheres Ficam atrás No biombo Eu sei que as minhas Meninas Que vocês já conheceram Aqui Tiveram que Não ficaram comigo Não deixaram Não deixaram Não deixaram Ela teve que colocar Os tecidos Para cobrir o corpo E ir atrás Atrás do templo Eu olhava A minha esposa E a minha filha Para o buraquinho Do biombo Eu olhava assim Ela estava assim Sentadinha 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 Assim O barro Tudo assim Aí eu olhava Pelo buraquinho Do biombo Eu falei Que loucura Isso Que loucura Ainda hoje Isso hoje Em Alexandria No Egito Ainda hoje É assim Imagina então Naquela época Imagina Aí pior Aí agora Vai estar Rescita mais Então se a mulher Não confia Se a mulher Podia Rechaçá-la E pedir divórcio No tribunal Mas uma mulher Volta pro pai Volta pro pai E ela não Não deu pra escutar Tudo isso A mulher Não vai considerar De África Pra passar de novo Aí se eu não Você é devolvida A mulher é rejeitada Tem uma expressão Na Índia Que é Jogada ao vento Então Ninguém vai querer É rechaçada Então Acaba se planando Por isso que muitas mulheres Vão pra prostituição É verdade que elas Jogam no poço? Muitas Nossa Eu vi muito isso É Jogam no poço As mulheres se jogavam Jogavam nas mulheres Bem México Professor Elas não tem também A questão de mulher Que pode trabalhar Igual que a gente tem A gente tem um Não De forma alguma Então elas Na verdade Às vezes até querem Pra elas Elas querem viver Pra se casar Pra gerar filhos Pro marido Ser pro marido Não podiam E aí se elas não podem fazer isso Elas só podiam trabalhar Mais na zona rural Pra dar tudo pro pai Então agora dá pra entender Por exemplo A mulher A samaritana Que ela pegava o poço Ela pegava aquela água Pra levar o pé Pra que Percebe? Você anda quilômetros Pra pegar uma água Em 45 graus Sentida Pra lavar o pé Craqueiro Do marido Então quando elas Eram tipo Rejeitadas pelo marido Elas ficavam ainda mais Humilhadas Daí tipo A gente Tinha a história De curtir Então vou terminar Minha aula aqui Com esse comentário Que está aqui A poligamia Era permitida Homem Com muitas mulheres A esposa A esposa devia Portanto Tolerar a presença De concubinas Olha isso Ao seu lado Sem dúvida alguma Temos de admitir Que por questões Peculiares A posse de muitas Mulheres Não é frequente Em todo caso Ouvimos falar De maridos Que admitiam Uma segunda mulher Caso não se entendia Bem com a primeira E não podia repudiá-la Devido a alta quantia Missionada na época No casamento Como que era Terminando nossa aula Como que fazia Eu era casado Com uma mulher A mulher Eu estava insatisfeita Com a mulher A mulher Saiu sem véu Não gostei Aí o que eu faço Para eu Às vezes pedir um divórcio Em algumas situações Não era legal Eu tinha que pagar Uma quantia para ela Tinha que indenizá-la Então para eu não indenizá-la O que eu faço Arrumo outra Arrumo outra mulher E ela tem que suportar A presença de uma outra mulher E caso eu queira ter Com filhas Também tem suportar A mesma coisa Eu estive em dois arendes Sítios aqui É lógico Em dois arendes Senhores É desse jeito As mulheres ficam No parque com a mercê Eram casinhas Casinhas Uma ao lado da outra Em que o sultão passa Olha As mulheres não olham o sultão Mas ele consegue olhar As mulheres E escolher A noite que ele vai ter Uma delas Eram os sobradinhos Um ao lado do outro Geminados Um ao lado do outro E as concubinas Ficavam no pátio Ficavam juntas E as esposas Todas separadas E elas se conhecem? Sim, se conhecem Conviviam E a menina E a menina As concubinas As concubinas E as esposas Também Elas se conviviam assim No pátio Elas tomavam sol Tomavam juntas Tomavam banho E as concubinas E as concubinas E as concubinas Agora, senhores Vejam A gente fala assim Nossa, que loucura Ficar numa areia Mas era um privilégio Não é melhor Ficar numa areia Por exemplo, Salomão Mil mulheres Trêsentas mulheres Trêsentas e quatrocentas Trêsentas e quatrocentas Concubinas e esposas Vejam só Para o Salomão De alguma mulher Todo dia Quando ele vai pegar Primeira que ele Dois anos depois Dois anos depois É maior que É maior que É É um depurismo Por isso que é uma honra Pertencer a ser A concubina Do que Do que ser escrava Lá vai o pé Craquento No marido É preferível Comer as iguarias Do rei E estar bem Não, não Agora algumas coisas Dá para entender Um pouco Por que que era Um privilégio Uma mulher Se chamava isso Mas antes disso Eu pensava assim Pô, mas para que Que as mulheres Gostavam de ser Comunidades Isso é uma loucura Agora dá para entender Então ela tinha De tudo Do mundo melhor E Era do rei E os homens Que estavam ali Os músicos Eram eunucos E cegos Eram alguns Cegavam Porque você Você pode tocar Você pode ser Capado Mas você pode Tocar a mulher Então você cega Aí o camarada Nem vê nada Então alguns Eram cegos E eunucos Que loucura De toda mulher Estava muito bem Mas olha pessoal Palácios Palácios Bom senhoras Na próxima aula